Uma criança de 4 anos ficou ferida ao cair do segundo andar de um prédio residencial. Isso tudo aconteceu no bairro do Prado. Os moradores do condomínio realizaram o socorro depois de descobrir que a criança estava sozinha no apartamento. Os conselheiros tutelares que acompanham inclusive o caso, disseram que a mãe da criança justificou que saiu de casa para prestar um socorro. Vamos saber os detalhes na reportagem de WT aqui no Fenômeno. William. Tanto a mãe quanto o padrasto foram ouvidos pelos conselheiros tutelares esta manhã. Essa conselheira nos explica como tudo isso aconteceu. Eu recebi um chamado do serviço social do HGE. Fui até o local onde foi identificada essa criança de 4 anos, que foi socorrida pelos vizinhos no bairro do Prado. A mãe teria, segundo ela, teria de prestar um socorro. E desse socorro, a gente só viu ter contato com essa mãe hoje, 7 horas da manhã. A criança pulou, estava com o celular, o celular bloqueou a senha, ele disse, e foi procurar a mãe. Começou a chorar, a porta estava fechada, os vizinhos escutaram o choro, os vizinhos que socorreram a criança. E de repente escutaram um baque. E a criança alega ter pulado. Pulei que eu fui procurar a minha mãe, porque o celular tinha bloqueado. Após o fato, a criança recebeu o acolhimento. Nós ficamos no HGE esperando que a criança fizesse todos os exames até 2 horas da manhã. E até o condomínio, os síndicos, os vizinhos tentando contato com a mãe e com o padrasto. Mas sem obter êxito, nós tivemos que levar a criança para o acolhimento institucional. A criança passa bem, foi feito todos os exames. Graças a Deus estamos contando aqui um final feliz, porque a criança pulou do segundo andar. O Conselho Tutelar adotará todas as medidas necessárias. A gente vai comunicar a 28ª vara, informando, justificando pelo acolhimento e dando o respaldo da nossa deliberação. O que nos preocupa é a segurança da criança, até porque ele tem direito à proteção integral. O Estatuto da Criança apodera a criança adolescente com esse direito. É para isso que o Estatuto exige, para poder proteger e defender os direitos de crianças e adolescentes. A explicação da mãe do padrasto não convenceu o Conselho Tutelar. Para justificar o injustificável. O fato foi registrado neste prédio, que fica localizado aqui na rua Zacarias de Azevedo, no Prado. O Conselho Tutelar também acrescenta que tomará todas as medidas cabíveis contra o condomínio, que sabia de problemas antigos envolvendo esta criança, mas até o momento não tinha feito nenhum tipo de comunicado. Analisando o boletim de ocorrência registrado hoje pela síndica, Ela relata que essa fatalidade já ocorreu no mês de fevereiro, onde a família só foi notificada um mês após. Observando as datas, essa notificação aconteceu em março. Então, fica a pergunta o porquê. Isso, para mim, também tem o critério da omissão. A comunidade, o síndico, a sociedade, enfim, ela tem que ter consciência de que a responsabilidade hoje com criança e adolescente, ela não é só familiar, e muito menos pelo Conselho Tutelar, ela é uma responsabilidade de todos. Olha, gente, realmente é tentar justificar o injustificável. Uma criança de 4 anos, num apartamento que nem sequer tela tem, nem sequer tela tem nas janelas para proteger a criança de 4 anos. Deberia ter, independente da mãe sair ou não. Porque um descuido que você der, a criança vai para a janela e acaba acontecendo o pior. Olha, com certeza um anjo segurou essa criança. Porque, inclusive, o apartamento não tem jardim, não tem nada, é concreto, é cimento. A criança caiu no cimento e sobreviveu. Poderíamos estar falando de uma tragédia terrível. E uma tragédia que já aconteceu outras vezes, segundo informações dos próprios conselheiros. Quer dizer, já houve uma outra ocorrência que a própria síndica relatou, de que aconteceu novamente situações de inadimplência, inadimplência não, agora fugiu a palavra, caramba, de irresponsabilidade do pai e da mãe de deixar uma criança de 4 anos numa situação de risco e de perigo na localidade. O que a gente espera é que agora sejam tomadas todas as medidas possíveis e cuidar da criança. Você viu que a criança, ao passar a informação para os conselheiros, disse, Ah, eu fui procurar a minha mãe. Aí a mãe fala, não, eu fui fazer um socorro. Entendo perfeitamente. Mas olha, uma mãe, quando sai de casa com um filho, por mais desespero que seja, a tendência é você segurar o filho. Ele pode estar dormindo do jeito que for, você pega a criança, coloca uma manta ali, e sai desesperado, pega e bate na porta de um vizinho, segura aqui, pelo amor de Deus, que eu vou ajudar a minha mãe, meu pai, meu filho, sei lá, enfim. Mas você leva a criança, 4 aninhos, sozinha dentro de um apartamento. Não deixe que a sorte proteja novamente, né mãe, pai? Por favor, não tiver condições de dar esse tempo e dar essa atenção para a criança, né? Essa negligência, essa era a expressão que eu queria usar antes, acabei não chegando aqui no cérebro, a negligência dos papais e mamães para cuidar bem das suas crianças. Não deixe, que dessa vez você vai poder contar a história, graças a Deus. Pior se não estivesse podendo contar a história com a criança e estivesse, infelizmente, morta. Graças a Deus, isso não aconteceu.